E aí pessoal, aqui é o Fogos, trazendo mais um episódio de Earthfall Espero que estejam gostando do jogo, né? Como eu estou gostando, eu acho que eu recomendo esse jogo para todos que gostam de jogos cooperativos Você pode jogar tanto o modo online como o modo local, né? Se você tiver mais computadores E eu acho que está um preço bem acessível aí Em torno de uns 90 e poucos reais Talvez com essa Black Friday aí que rolou Talvez dê uma abaixada aí no preço Bom pessoal, vamos iniciar então o episódio 3 do capítulo 2 Dando início Pessoal, deixa o like, por favor, tá? Eu sei que é chato ficar falando isso Vocês têm que ouvir direto Ah, deixa o like, deixa o like, deixa o like É porque realmente isso nos ajuda Principalmente canal como o meu O nosso, né? Que Ele é pequeno Ele não recebe ajuda de ninguém, nenhum patrocinador Não é monetizado Então assim, a gente precisa disso Para que o nosso canal Entre Nos números de pesquisa, né? Então eu peço desde já a sua ajuda Para que isso seja possível Ok? Bora lá, galerinha Tá Encontre a barragem e destrua Os casulos alienígenas Beleza Vamos lá O cenário aqui tá bonito, hein? Tá bonito Olha só Tá bacana demais, cara Ok, será que a gente acha alguma coisa aqui, hein? Beleza Isso aqui é muito bom Isso aqui, não Será que eu tô indo no caminho certo? Mara que sim, hein? Valeu, alienígena, já Toma aí Toma aí Toma aí Ok Beleza Vamos pegar aqui Toma aí, safadão Ok Encontre o caminho para a barragem Vamos lá O que que é isso aqui? Nada As incendiárias Isso é muito bacana Vai, cuspiu na minha cara Toma aí, safados Odeio isso Isso o que, cara? Tá drogado Pô, eu tô cego, cara Ai, não Tô cegueta já Errando os tiros E ainda tem gente que quer que eu jogue Fortnite ainda Pra trazer pro canal Daí tá pra acabar, né? Cara cego que nem eu Ok Toma tiro Toma tiro Ok Já tem Cadê? Tem nada pra matar daí Acho que tô indo no lugar certo Toma aí Toma aí, safadão Ai, safadão Deixa eu ver o que tem aqui Minas Ok Vamos pegar essa mina aqui Mina terrestre Toma uma machete Carada elétrica Isso que é bom Ok Vamos ligar a energia Fazer uma horda Pega fogo aí, safado Vamos ver o que temos aqui A K Beleza, pegamos Pegamos a K67 Então vamos segurar também aqui Vamos continuar Opa Eu não consegui descer Ai, filha da... Não, 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 não Me ajuda Valeu Valeu, valeu Vamos lá Pô, ninguém vai me cobrer Que isso, pô Beleza Caramba Caramba, quanto bicho Vamos subir Opa Tá da frente que eu sou cego Ai, não Vai explodir Não, 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 não Me ajuda Vai, Deni Me ajuda aqui, pô Vamos, me ajuda Foi loucura Foi suicídio Eu sei Eu sei que eu fiz merda Desculpa aí Desculpa aí Que eu fiz merda Tô ligado Tá, peraí Precisa usar uma vida aqui Boa Boa Sei que vai vir Bastante zumbi Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Taca fogo Sem estouro Bacana Beleza Vamos lá Para aqui Lá pra cima Lá pra cima Temos aqui Um que gosse por fogo Vamos interagir com Desvia a energia Dos Disjuntor Do disjuntor Ok Ah, não Enche a minha Ok Isso aqui é uma boa granada Eu acho que eu vou pegar Essa daqui Pegar porque Faz mais estrago Ok Temos que Descer aqui Vamos descer Então Agora vai dar bicho Será que vai vir Alguma coisa Temos que ligar Agora A energia Não Use a água Para causar um curto Eita Bicho Fritou Fritou Ai, ai, ai Fudeu Ai, droga Cadê Toma Toma Boa Boa, boa, boa Vamo lá Esse aqui é o John Rambo Né Peraí Peraí Tá mirando aí Toma aí Um tirinho Ok Tem que ir pra lá Vou andar devagar Vou andar devagar mesmo Mas vou com essa metralhadora Tô nem aí Vou defender Vou jogar uma granada lá Vai tudo pra lá Vai Não, não é aqui Ih, rapaz Pegou fogo Beleza Mais uma aqui, ó Olha que maravilha Temos que chegar lá Estamos chegando Encontre os outros No celeiro Outro Fate Oh Certo O Teste Vou ligar a energia aqui Ok Tá ligando a energia Boa Ok, aqui dá pra Munição cheia Subir, vamos subir galera Vamos subir Ok Ok Cara, que arma é essa Ui Oh, que maravilha Chegar tinha outra granada aqui Oh, maravilha Beleza Vamos colocar aqui Opa 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 Vamos aí Safado Opa 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 Acabou a munição Peraí 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 Bola Peraí 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Ok Peraí 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 E morreu bem na última hora Ok Ok Bom É isso galera Terminamos mais um episódio Esse foi Se eu não me engano o terceiro episódio né Estamos no terceiro episódio Eu quero agradecer a todos que assistiram Muito obrigado a todos Aos novos inscritos sejam bem vindos Não esqueça de se inscrever, deixar seu like Compartilhar o vídeo com seus amigos Em suas redes sociais Se poderem, tá? Se poderem nos ajudar Dar essa força mesmo que a gente tá precisando Ok? Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui!